Bom dia, meus amigos botafoguenses, bem-vindos ao canal Fogão do Meu Coração, um canal feito de torcedor para torcedor, tá bom? Onde atualizamos vocês de tudo que acontece no Glorioso. Meu nome é Gabriel, se você é novo por aqui, né, seja bem-vindo e já deixa seu like, se inscreva nesse canal que você com certeza vai gostar muito, tá? Se você tá voltando aqui e vem aqui todos os dias, muito obrigado pela sua colaboração e pela sua audiência. Você já deixou o like? Então vambora, vamos falar de Botafogo porque John Textor está bem animado. Ele quer a cereja do bolo pra esse elenco e pra isso, cara, ele está buscando uma lista de jogadores, lista essa que a princípio aí foi vazada, né? Não podemos confirmar 100% de veracidade essa informação porque, assim, é uma fonte que confiamos, mas a gente sempre fica com o pé atrás, né, quando o assunto se trata de John Textor, né, ele é uma surpresa. Mas, assim, ele tem sim uma lista de quatro atletas e temos aqui os possíveis nomes desses jogadores, vamos mostrar pra vocês, tá bom? Além disso, vamos falar do Gregory, cara, como eu falei que o Textor é uma surpresa, ontem o Botafogo anunciou de maneira surpreendente o Gregory, volante aí que passou pelo Bahia, estava recentemente no Inter Miami, chegou a negociar com o Botafogo mais pro início desse ano aí, mês passado, enfim, e o Botafogo finalmente acertou de surpresa, ninguém mais esperava, ele acertou com esse atleta. O elenco vai ficando bem fechadinho, bem certinho, vamos falar muito sobre isso no vídeo de hoje, tá bom? Então, é isso, galera, eu vou soltar a intro e você vem comigo que eu vou mostrar muita coisa pra vocês sobre o Botafogo no vídeo de hoje. É claro, né? Se inscreve aí, se inscreve aí se não for inscrito e deixa seu like que você ajuda muito esse canal. Editor, solta essa intro. Gregory é o novo reforço do Botafogo, cara, especialista em desarmes, o Gregory trará aí uma qualidade ao Botafogo que hoje não temos no time principal, no time titular ali, e eu acho que nem no elenco, de modo geral, não tem esse jogador, né? Trouxe muito bem aqui o Victor do Fala Fogão, tá bom? A capacidade de morder, entre aspas, na marcação, aquele jogador, né, contundente aí que chega, né, pra realmente matar a jogada, aquele famoso camisa 5, né? O Botafogo não tem no elenco um jogador assim e o Gregory vem pra fazer essa função, pelo menos até o Alan chegar, né? E aqui, cara, tem a média, né, de desarmes do Gregory desde 2018, tá? 3.3 por jogo em 2018, 3.0 em 2019, 2.5 em 2020, 2.9 em 2021 e 3.5 em 2022, tá bom? Ele ficou fora por lesão aí em grande parte de 2023, então não temos aí a informação precisa, porém, antes disso ele tem uma informação, uma média muito boa de desarme, tá? A título de comparação, o Victor botou aqui, ó, a média do Marlon Freitas foi de 1.1 do Danilo, que é o considerado aí o volante mais mordedor aí do Botafogo, né? Foi de 0.8 e do Tietê foi de 0.9, então o Gregory chega aí com o potencial de marcação muito forte e com o potencial aí pra ocupar uma posição carente no Botafogo. Aí você vai falar, pô, mas tem muitos volantes. Cara, mas volantes com essa característica de marcação, talvez só realmente o Danilo, cara. E mesmo assim, não é um jogador que é visto como essencial, como titular absoluto, é um jogador que joga bem, faz até função de zagueiro, gosta muito do Danilo, porém, cara, como mostra a própria estatística aqui, o médio desarme dele aí foi de 0.8, então ele não se demonstra, assim, aquele volante tão camisa 5, tão mordedor, não chega nem perto do Gregory, né? Então, o Botafogo agora vai contar com o Gregory, um baita volante defensivo e vai contar aí com o Alan pro meio do ano. O Botafogo, sim, reformando aí um grande elenco, tá? E aqui embaixo, ó, tá passando aqui, você tá vendo o Instagram aqui, aqui embaixo, tá passando nossas redes sociais. Siga a gente em outras redes, tá bom? TikTok, Twitter, Instagram, cara, são outras redes que até gaguejei aqui, até confundi. Segue lá, arroba fogão do meu coração em todas delas e no Twitter, arroba fdmcoficial, tá? E, é claro, deixe o seu like nesse vídeo, tá? Dando continuidade aqui ao vídeo, agora volta pra mim, editor. John Textor não quer parar por aí. Ele busca mais jogadores, principalmente um lateral esquerdo e um camisa 10, tá bom? Eu vou colocar na tela agora pra você acompanhar comigo, ó. O Botafogo surpreendeu a fechar com o Gregory, né? Nesta quinta-feira. Mas, segundo o Matheus Medeiros, tá? Do canal do Medeiros, o Botafogo ainda busca um meia pra brigar pela posição aí com o Eduardo, tá bom? Há quatro nomes, aqui o Twitter do Medeiros, aqui, ó. Tava ali no Fogão Net, mas o Twitter foi esse, tá? A notícia foi baseada nesse Twitter. O que eu sei hoje sobre meia ofensiva é que o Botafogo realmente foi atrás do Almada, tá? O argentino, tá? O texto chegou a conversar com o Almada, tá? Aqui até a notícia, tá? Porém, o negócio realmente não avançou. Mas aí o texto não vai parar por aí, tá bom? Então, o jovem não quer jogar aqui agora. No caso do Almada, né? Os valores realmente, eles são exorbitantes. Seria uma contratação muito grande, muito alta. Porém, o Matheus Medeiros já complementou aqui, ó. Que ele acha difícil que a gente tenha uma novidade até amanhã pra pré-libertadores. Mas, pra fase de grupos, o Matheus Medeiros acredita que sim. Já contando que a gente vai passar. Tomara. Enfim, temos possivelmente o Bragantino aí no caminho. Vamos com calma. Mas, ele complementou aqui, ó. Temos quatro nomes na mesa do Boyce. Na mesa de John Texto. Pra ele decidir qual ele vai avançar. Tá bom? Vamos ver. Eu tô achando o tempo muito curto até amanhã para avançar em algo. Porém, ele me deixou aqui a informação que temos quatro nomes na mesa de John Texto. Então, recapitulando. John Texto tentou o Almada aí, mas não conseguiu, né? Não foi pra frente. Jogador jovem, não quer vir jogar no Brasil. Salário muito alto, enfim. Tá? Não foi pra frente. Então, ele vai tentar outros nomes. E Matheus Medeiros colocou aqui que ele tem quatro nomes na mesa. Para tentar aí, contratar o novo camisa 10 do Glorioso, tá? Ou meio... Falo camisa 10 pra me referir ao meu campo armador, né? Não necessariamente vai ser o camisa 10 do time. Até porque essa camisa já tá com o Savarino. Mas, enfim. Aí, você vai me perguntar que nomes são esses. Galera, o Daniel, que costuma, tem, trago aí diversas notícias, acertando, tá? Maioria delas, ou todas elas, pelo menos acho que eu vi, ele acertou. Ele trouxe aí. Quem são esses nomes, tá? E os nomes que ele colocou foi o seguinte. Felipe Anderson, Coutinho, Claudinho, o próprio Almada, que já tá descartado, e Oscar. Então, Felipe Anderson, Coutinho, Claudinho e Oscar seriam os nomes que estariam na mesa de John Textor nesse momento, para ele tentar trazer pelo menos um deles. Agora, eu quero saber de vocês. Mostrei toda a linha do tempo da negociação. Mostrei tudo aqui, da onde tirei as informações. E eu quero saber de você. Vem comigo. Deixe aí nos comentários, qual desses possíveis nomes, estou falando possíveis porque é muita cautela, tá? Eu confio no Daniel, ele tem acertado bastante notícias ultimamente, porém, eu sempre prezo pela cautela. Mas, quais desses nomes, tá aqui, ó. Felipe Anderson, Coutinho, Claudinho ou Oscar, porque o Almada já foi descartado. Qual desses nomes você gostaria de ver no Glorioso? Deixe aqui nos comentários, tá bom? Deixe aqui nos comentários. Qualquer um deles seria uma baita contratação, tá? É claro que uns têm mais peso que outros, uns estão com mais idade que outros, uns tiveram carreiras melhores, né, que eu digo, com mais notoriedade que outros. Porém, todos eles são craques. São ótimos nomes, tá? Então, vamos ver aí quem pode ser que o Botafogo vá avançar. Deixa aí nos comentários quem você gostaria que o Botafogo avançasse, tá bom? E pra finalizar o vídeo de hoje, uma noticiazinha rápida. O Marçal já treina com bola e se aproxima de reforçar o Botafogo após lesão na panturrilha, tá? O Marçal, ele voltou aí a treinar com bola no espaço Lonier e vai brigar com o Hugo pra ver quem será o lateral titular, tá? Do Botafogo. O Marçal começou sendo titular, depois o técnico preteriu aí o Hugo e fica essa briga dos dois. Ao meu ver, nenhum dos dois tem condições de ser titular nesse momento. O Botafogo busca, sim, o lateral esquerdo, mas a princípio a prioridade é pro meio campo, tá? Pro camisa 10. Porém, o lateral esquerdo também é de suma importância. Então, vamos ver aí se o Botafogo vai avançar em alguma negociação também nesse setor. O que a gente sabe que o Botafogo sonda, sim, alguns jogadores, tá bom? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. O vídeo bem direto aqui, cara. Um vídeo bem urgente, né? Nomes, anúncios de jogadores feitos ontem, do nada, literalmente do nada. Nomes de jogadores, nomes dos possíveis jogadores que podem ser o camisa 10 do Botafogo, tá? Lateral esquerdo, possivelmente, chegando. Marçal voltando a atuar. Então, assim, vídeo bem completo. Vídeo bem legal. Deixe seu like, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com os amigos, tá bom? E, pra quem não me conhecia, como gosto sempre de falar, meu nome é Gabriel. Tô aqui todos os dias, às sete da manhã, atualizando vocês de glorioso. Pra quem já me conhece, vem aqui sempre acompanhar meu vídeo aqui. O vídeo aqui do canal do Fogão, no meu coração. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Fico por aqui. Meio dia tem live. E tamo junto. Um grande abraço. Valeu.